Ok, entramos, olha isso mano, olha a Quizmissi velho. Fala Minsky, Fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de FNAF Seek to Breach velho. Hoje a gente vai liberar, desbloquear dois personagens mais insanos que vocês tanto amam aqui nesse canal. Se trata do Wuggie Wuggie e da Quizmissi do Pop Playtime. Se no Pop Playtime eles já são tensos pra caramba, agora você imagina como eles seriam animatronics aqui no FNAF. Então bora lá, vamos jogar, vamos ver como ficou esses personagens. Se é novo no canal, gosto de vídeo assim, gosto de também Pop Playtime, FNAF, jogos de terror em geral, regras de terror e tudo mais. Se inscreve aí, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio dia. Estou postando dois vídeos por dia, geralmente eu posto 10 horas da manhã e meio dia, ou eu posto meio dia e 4 horas da tarde. Estou postando dois vídeos, mas sempre é meio dia, beleza? Nunca perdi porque são vídeos muito tops. Ok? Vamos dar um novo game aqui e bora entrar no jogo e desbloquear com o mod esses dois novos personagens, velho. Caraca, mano. A gente vai liberar o Wuggie e a Quizmissi. Eu fico imaginando como eles vão ser dentro do nosso jogo aqui do FNAF, velho. Mano, vai ser bizarro. Se os animatronics vieram bizarro, imagina o Wuggie e a Quizmissi. Mano, vai ser mais assustador do que o normal. Ainda bem que... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver que vai dar, velho. Pelo menos eu tenho o Fred pra me defender. Pelo menos isso eu tenho. Ok. Foi? Uou! Mano, o Fred é o Wuggie. Mano, que da hora, velho. Desbloqueamos o Wuggie no FNAF. Se liga. Caraca, mano. Esse mod tá muito bonito, velho. Olha isso, mano. A gente tá dentro do Wuggie. Olha os dentinhos. Sair do Wuggie. Ou do Fred, no caso, que é mod. Olha isso, mano. Tá muito bizarro, velho. Tá muito bizarro. Olha isso. Mano, que da hora, velho. É o Gregory mesmo. Olha ele no espelho. Pare de olhar pra mim, senhor. Tá muito estranho isso. Deixa eu colocar aqui as legendas pra ficar melhor pra gente, mano. Porque sem legenda é muito ruim. Boa. Ué, não foi? Aí, ó. Certo. Caraca, mano. A última vez que eu cheguei tão perto do Wuggie, que assim, eu fui devorado. Eu fui devorado, arrebentado, abraçado, beijado, passado pelos dentes. Mano, eu fui tudo com esse Wuggie aqui, mano. Não dava pra chegar tão perto assim. Ok. Mano, eu quero ver como tá com o Izimissi, velho. Ela deve tá muito mais assustadora. Ok. Vou pegar aqui o Far... Olha isso, mano. Ele abriu a barriga. Olha isso. Que bizarro, mano. Que estranho também. Ok, ok. O que que eu posso fazer aqui, mano? Libera eu aí, Wuggie. Eu quero ver a Quizimissi como que ela tá. Ela deve tá lá na parte da chica. Mano, esse monte tá muito legal, velho. Sério, esses modders, os caras é muito zica, velho. Eles fazem cada mod top. Agora eles fizeram do Wuggie e da Quizimissi, mano. E isso tá muito louco. Mano, imagina como que deve tá a Quizimissi, velho. Vamos entrar aqui. Ela deve tá lá na parte da chica. Aqui tá a nossa querida Roxy. Que no caso é o Foxy, né? Que a gente tinha visto no último vídeo. Que a gente viu o Glamrock e Foxy nela. Ok. Bora. Aqui é onde que fica o monte. E o próximo stand é o da Chica, velho. Eu quero muito ver como que vai tá isso, velho. Como que vai ser o jumpscare dela. Tô chegando, tô chegando. É aqui, ó. Caraca, olha lá, velho. A Quizimissi. A Quizimissi tocando guitarra, mano. Que que é isso? Que da hora, men. Dá pra sair por aqui? Olha lá, olha lá. Que loucura, mano. Que loucura. Olha isso. Mano, liberamos a Quizimissi dentro da Chica. Mano, que irado isso, cara. Olha isso. Que da hora, men. Mano, muito louco. Agora, vamos entrar aqui no save que eu acabei salvando aqui pra gente. Que no caso, a gente vai contra a Chica e joga ela dentro daquele triturador. Eu quero ver o que que vai acontecer quando a gente jogar ela de verdade dentro desse triturador, velho. Bora, só preciso lembrar que horas que era. Eu acho que era essa daqui, ó. 4,42. Bora. Não sei necessariamente onde que a gente vai tá. Não, aqui a gente tá dentro do... Olha isso, mano. Mano, eu quero ver muito o jumpscare dele. Será que ele tá com bateria? Tá com dois. Velho, eu vou deixar ele me matar porque eu quero ver o jumpscare como que vai ser, mano. Vamos lá. Ok, estamos dentro do banheiro do Fred. 1 de energia. Agora é só esperar pra ver como o Wug Wug vai atacar o Gregory. Caraca, mano. Calma, deixa eu descer só pra ver ele de novo como que ele tá, velho. Mano, se liga. Liberamos o Wug Wug dentro do FNAF com o mod. Mano, que insano. Agora, a gente vai ver como que tá o jumpscare. Vamos lá, Wug. Vamos lá, senhor. Me devore. Vamos lá, me abraça e me beija. Eu não sei mais o que o Wug faz. Porque ele faz tudo. Uou! Mano, que insano, velho. O jumpscare dele. Eu preciso achar qual que é o horário que a gente vai lá pra enfrentar a nossa querida Chica. Que no caso agora a gente vai enfrentar a Quiz e Missy. Eu tenho quase certeza que é por esses horários aqui, mano. Porque aqui a gente tá com o Wug. Aqui, necessariamente, a gente não enfrentou a Chica ainda, ó. Então é mais pra frente. Num save mais pra frente. Ok, encontramos o save. Estamos aqui naquela sala onde a gente se esconde da Chicosa. E agora nosso objetivo vai ser... Será que eu consigo fazer uma pizza aqui, mano? Não consigo. Eu vou ter que descer e enfrentar ela, mano. Caraca, velho. Vamos enfrentar a Quiz e Missy. Ó o Wug tá ali me esperando. Wug, a gente vai enfrentar a sua mulher, velho. A gente vai enfrentar a sua mulher. Mas antes disso eu preciso te carregar, mano. Calma. Vamos te carregar primeiro. Não é pra lá, tá certo. Caraca, velho. E aí, Wug? Mano, que insano isso daqui, velho. Não, aqui... Não é aqui, não. Será que tem que voltar? É, a gente tem que voltar pra carregar ele. Ali, ó. A gente carrega ele e vai diretamente lá onde que a Quiz e Missy vai tá, velho. No caso, a Chica transformada em Quiz e Missy. Carrega aqui o Wug. Caraca, mano. Eu não tô acreditando que a gente tá dentro do Wug. Animatronic. Que no caso é o Fred, né? Com o mod. Vamos lá. Chegamos aqui. Ok. Entramos. Olha isso, mano. Olha a Quiz e Missy, velho. Que que é isso, mano? Ok, calma. Vamos pra cá. Vem pra cá. Vou colocar ela aqui. Ele, no caso. Vou colocar a parada aqui no chão. Deixa eu ver se eu tenho, ó. Coloquei o monte. A caixota. E agora, simplesmente, a gente vem aqui e aperta o botão. Boa. Boa. Olha lá o Wug. Mano, o Wug dentro do negócio de destruir lixo. E a Quiz e Missy tá invisível. Que legal, mano. Ela tá invisível. Muito bom. Não vai aparecer nem ela morrendo. Olha lá. Ela tá invisível. Só aparece o Wug dentro da parte de destruir os lixos. Que da hora, men. Sério. Tipo, ele empurra ninguém, tá ligado? Oh. E aparece a Chica. Muito legal, mano. Muito legal esse mod, velho. Vamos colocar num save aqui que a gente consiga encontrar ela depois, no caso, né? Se eu não me engano, esses saves aqui são as partes que a gente vai contra a Roxy. Então, se a gente usar um save desse, a gente consegue encontrar a Chica na parte de cima lá do Pizza Plex. Não, aqui eu já tô na parte do lixo, né? Eu tenho que ser um save antes ainda, velho. Talvez as quatro e pouco, talvez. Talvez. Aqui assim, mais ou menos. Cinco horas eu acho que já tá bom, porque é a parte que a gente vai enfrentar a Roxy, né? Ok, ativei o hackzinho aqui pra gente ir lá aonde a nossa querida Chica ou nossa querida Quizmiss está, velho. Porque indo lá a gente vai ver como que é a perseguição dela e como que é o jumpscare dela também. Vou me teleportar aqui pra base principal, onde que a gente desce lá pra encontrar o Fredoso. Calma. Me teleportei, tirei. E vou tirar essa parada também. Ótimo. Vai aparecer as coisas, né? Apareceu, apareceu, apareceu. Ok, nosso objetivo agora é subir lá no último andar, porque é lá que aparece a Quizmiss. Cadê a Roxy? Nem sei onde tá a Roxy, velho. Só sei que eu vou subir lá no último andar e quero ver o que acontece com a Quizmiss, velho. Acho que o melhor lugar pra subir é por aqui, ó. Tô com medo da Roxy. Eu tô com muito medo da Roxy, velho. Porque eu acho que nessa parte a gente não quebrou ela ainda. Ela tá normal, ela enxerga a gente. Bora. Tô com medo, velho. Tô com medo. Porque não é a Roxy, não é a Chica, não é o Fred. É a Quizmiss. Último andar. Mano, cadê ela, velho? A Roxy tá desaparecida, mens. É agora, velho. É agora, mens, que vamos liberar a Quizmiss. Vamos lá, senhor. Me dá um tapa aqui, senhor. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá! Uou! Hello? Quizmiss? Ah! Caraca, mano. Ela como Chica ia ficar muito bizarra. Eu vou descer por aqui. Olha isso, mano. Mano, se eu colocasse a Quizmiss no lugar da Chica, ia ficar muito bizarro. Hello? Oi! Mano, é agonhante demais isso, velho. Vem a Quizmiss atrás da gente. Deixa ela subir, deixa ela subir. Se eu descer pra cá, ela me segue? Segue, segue, segue. Calma, 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 calma. Ai, ela tá vindo! O que que eu faço? O que que eu faço? Eu não sei pra onde que eu vou. Vamos se esconder, vamos se esconder, vamos se esconder. Ah, aqui não é lugar pra se esconder. Meu Deus do céu, eu tô morto. Quizmiss. Ai! Calma, 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 calma. Mano, eu tô indo pelo pior lugar possível pra se esconder dela. Caraca, velho, o Quizmiss sai daqui. Aqui não abre, né? Ferrou. Ferrou, 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 não, 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 não! Ai! Ok. Ok. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do Wug, Wug e a Quizmiss aqui no FNAF Secret. Mano, ficou muito insano se eles substituíssem mesmo no jogo. A Chica pela Quizmiss e o Fred pelo Wug, seria muito insano. Tipo, aqui tem alguma coisa assim no Pop Playtime 2, né? Que a gente consiga entrar no Wug, alguma coisa. Seria muito legal. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o cachorro do vídeo, comenta o cachorro do mod. E é isso. Muito obrigado por tudo. Se inscreva se você é novo no canal. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Céu.